Então a gente parou aqui né, o que vocês estão vendo aqui é a gravação ao vivo dos céus com a nossa câmera lá no local, vocês podem ver claramente que os meteoros estão correndo, nós estamos presenciando o que parece ser o fim do mundo, isso aqui não é um filme, eu repito, isso aqui não é um filme, isso aqui é o fim do mundo. É vídeo ao vivo né, sem edição nenhuma, isso aqui é a realidade, o céu está caindo diante dos nossos olhos, me digam, eu acho que tá bom o rolo né, como eu mudei muita coisa, depois qualquer coisa vocês me avisem, nós somos notificados que o governo oficialmente declarou um estado de emergência, estações de metrôs foram abertas como abrigo né, abrigo anti-meteoro, sei lá, e ali em cima está escrito né, residentes, é, pessoas correm para abrigos conforme um objeto, um objeto acreditado para que seja o meteorito se aproxima, um objeto não, tem um monte aí, o governo está instruindo os cidadãos para se manterem calmos e evacuarem até o abrigo mais próximo, crianças e os inválidos, inválidos, sei lá, não é, são dadas a eles né, a primeira prioridade em primeiro lugar, tá aí, cortou. E começamos então, estudante de transferência de além da, do túmulo, esse é o nome do capítulo, terceiro capítulo, foi no dia depois do segundo jogamento de classe, todos nós seguimos para o laboratório da máquina, no terceiro andar da escola, e o que nos esperava lá é, foi uma vista inesperada. Que, 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 que raios é isso aqui? É como uma, um depósito de armas. Viu só, eu disse para vocês que você, que ela não era super hiper cuidadora de crianças, ela é super hiper assassina. Maki é super hiper assassina? Koki, você aprendeu isso, né, a partir daquele vídeo de motivação, certo? Monokuma disse que todos os super hiper talentos, disse, né, o talento de todo mundo, né, supremo talento de todo mundo no começo dos seus vídeos. Ryoma sabia a verdadeira identidade da Maki porque ele tinha o motivo do vídeo dela, né, e, por causa que você viu isso? Ah, eu sabia o tempo todo, dada a minha posição, é obviamente, é óbvio, né, que eu saberia antes de qualquer um de vocês, certo? Sua posição? Ah, não se preocupe com isso, foi só uma mentirinha. De qualquer forma, a reação dela ontem, basicamente, deu, entregou de bandeja que ela é super hiper assassina. É, você provavelmente pode quebrar meu pescoço como um galho agora, mas esse não é seu estilo, você prefere matar das sombras, não é, senhorita super hiper assassina? Mas por que é que ela iria mentir sobre ser a super hiper cuidadora de crianças? Porque assassinos escondem todas as suas matanças, seu. Se as pessoas descobrirem que elas são assassinas, elas ficaram todas cautelosas e não podem matar ninguém. Será que ela realmente, ela escondeu sua verdadeira identidade porque ela estava planejando nos matar? Mas então, por que que ela não matou ninguém ainda? Ela teve muitas oportunidades para fazer isso. Ah, caramba, robôs nem conseguem entender os sentimentos de os humanos e imagina então o coração de uma garota. Ah, por favor, te retiro o que você disse, eu também posso entender os sentimentos humanos. Mas eu ainda estou no processo de coletar dados. Por favor, me deem dados, por favor. Se você está tão preocupada, por que você não pergunta a ela? Ela esteve... É, enclausurada, enfiada lá no quarto o tempo todo, o dia inteiro. Mas eu não prometo que ela não vai tentar te matar só porque... Do mesmo jeito que ela tentou fazer comigo. Hihihi. Uma boa coisa, né, que todos estavam lá para impedi-la. Mas e quanto a próxima vez? Aí, let's sleeping dogs lie, né, ela fala gods em vez de dogs, né, troca a letra aí. Mas é, deixa quietos os coisas aí que vai ficar tudo bem, né. Isso daí é uma ditada em inglês aí. Let's sleeping dogs lie, né, deixa os cachorros dormindo deitados aí. Deixa eles quietos. Ah, talento de um matador. Essa é a maior ameaça para todos nós que desejamos sobreviver. Oi! Bom, então vamos apenas trancá-la em algum lugar para que ela não possa matar ninguém. Vou deixar isso com você, Gon-ta. Não, mas... Eu vou ajudar também, eu não quero mais que outra matança aconteça. Ah, espere, você não precisa levar assim tão a longe isso aí. Não é como se ela estivesse tentando matar a gente. Gente, é isso aí! Um ataque furtivo é o jeito para se fazer isso. Nós temos de atacar antes que ela ataque. Acertá-la de costas. Pelas costas. Ataque furtivo? Atacar antes que ela faça isso? Será que um mestre de Aikido deveria estar dizendo essas coisas? Se esse for o caso, então, Atua irá trabalhar com todos para manter a paz. Se for o caso, então, irei torcer para vocês, irem usar minha magia para tirar pompons da minha boca. Nossa, esse tipo de magia alegre, sei lá, iria deixar qualquer um animado. Calma aí um pouquinho, pessoal. Deixe a Maki comigo. Eu irei tirar essa máscara dela. Super-versacino, caramba. Sempre fica zoando aí. Kaito, não faça nada, idiota. Ok, vamos deixar tudo com Kaito. Conta, você deve ficar para trás. Nada de bom acontece quando você tem que te ajudar. Ah, sim, desculpe. Ai, conta. Como eu te disse, um homem não deveria pedir desculpas assim tão fácil. Então, aqui, vamos lá de novo. Eu mudei um pouquinho, vamos ver se funciona. Olha aqui. Ah, eu não preciso das reações de todo mundo, não. Tem meio que... O tempo aqui é um fator importante. Vamos, mano, como é? Todos, fiquem atrás de você. Ai, meu Deus. Achei que o Maki não ia falar mais, mas não. Ei, Mikko, fica atrás de mim. Eu irei te cercar com o meu corpo para te manter a salvo. Ei, Maki, vamos lá. Eu disse que eu não preciso das reações de sempre. Não, não. E já que vocês superaram o jogamento de classe, eu imaginei que daria a vocês um maravilhoso prêmio. Eu disse que vou dar a vocês um maravilhoso prêmio. Eu disse que vou dar a vocês um maravilhoso prêmio. Cadê meus filhotinhos? Eles não estão aparecendo? Já que eu sou esquisito. Ah, já é o ursolo. Ah, é a mesma coisa. Ah, estão finalmente aqui. Viva! Eles estão bonitinhos hoje. Praticamente obscenos. Ficar mudando a câmera demora pra caramba. Nossa, nossa, simplesmente nossa. Vocês são muito bonitinhos. Vocês sempre foram assim tão bonitinhos? Ah, o choque das minhas crianças muito bonitinhas. Parece que tá me deixando ficar careca. Tipo, desse jeito aqui. Aí, patches é tipo essas regiõezinhas, né? Seria um... Patches, sei lá. Quando falam patch de... Fez um patch de um jogo é porque eles fizeram um retalho, né? Costuraram o negócio que tava faltando. É isso aí. Ah, ele tá realmente ficando... Caraca! Ai, que nojo. Ai, ai, eu tô com frio. Muito frio. Ai, meu Deus. Meus filhotinhos bonitinhos. Será que vocês poderiam se apressar e dar eles o prêmio? Tá muito frio. Eu não aguento. Rápido. Quero ir a um lugar quentinho. Rápido. Rápido. Oh, meu Deus. Rápido. Não, que é de errado? Que é que vocês não estão me ajudando aí? O que aconteceu? Uratachi. Tá, vai. Nós não somos seus escravos. Nós não iremos deixar que você nos use mais. O que? O que? O que? O que? De agora em diante, eu irei mandar nas coisas. Rápido. Rápido. Muito bom, criança. Muito bom, muito engraçado. Agora vocês podem mostrar onde é que tá a câmera escondida. Onde tá, hein? Você é velho demais pra isso. Você esteve fazendo isso aqui por tanto tempo. Você se tornou previsível. É a era dos monocubs agora. Chega com as coisas velhas e venham com as coisas novas. O que? O que? Mas enquanto esses fãs aí que estão há muito tempo que... De qualquer forma, você é um... Has been, né? É o ultrapassado, não diz assim. Por que você não se aposenta pra algum lugar e... E dá um jeito no seu bronzeado? O que é o ultrapassado? Bom, trabalhou com vocês dois. Vocês memorizaram o meu script perfeitamente. Vocês realmente acreditam que podem desafiar seu pai. Vocês realmente acham que eu iria perdoar tal... Você estava dizendo... Você se esqueceu, pai. Apenas nós podemos pilotar os X-Salls. Ah, o que? Sério mesmo? Como você poderia esquecer disso? Obrigado, pai. Mas a academia está sob o nosso controle harmonioso. Agora... Você está passando nessa saída do caminho, pai. Não. Não. Sem essa, você está dizendo... Que... Que... Cuidar das mesquinas... Como é a propriedade... Tipo... Isso aí é errado? Completamente, totalmente errado. Não, 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 não Sem essa Sem isso ficou careca Ah, ele tá careca de novo Ah, parece que o choque deixou ele careca Dessa vez, de vez, né? Já ficou careca pra sempre Muito bem, então Como novos diretores Nós iremos ter para vocês, seus desgraçados Um prêmio maravilhoso Vamos ver o que é esse prêmio dessa vez Estamos dando um martalinho de ouro Martal, aqueles pra consertar Uma chave mágica E um pergaminho ninja Como prêmio num bando aí, né? Nossa, que um monte de coisa Que lixarada aleatória Não, quer dizer, bravo, bravo Nós estamos ansiosos Para trabalhar com vocês Espero que possamos nos dar bem Eu tinha o pressentimento de que era apenas mais lixo Ah, cara, nós não precisamos de mais lixo Nós temos muito aqui de qualquer forma E o nome dele é Kibo Agora você foi longe demais Todos Não podemos permitir esse tipo de linguagem tolerante Roboto Sabets Sem brigas Todos têm de se dar bem Usem este prêmio para explorar novas áreas juntos Além disso Nós escondemos outra luz lanterna do flashback em algum lugar Espero que vocês possam ficar cada vez mais próximos uns dos outros Agora que vocês recuperaram algumas das suas memórias Tchau, urso O Monocuma estava parado Caramba, esses filhotes aí São uma desgraça O Monocuma era muito melhor Mas que droga Eu tenho muito orgulho como humano Para deixar esses robôs aí Ficarem me empurrando Mandando em mim O mundo deveria ser um lugar melhor Se os robôs não existissem Eles todos deveriam ser destruídos Eu gravei suas mensagens intolerantes E irei reportá-las às autoridades próprias Tá apropriadas Então o que a gente vai fazer? Se nós darmos esse lixo Achar a lixarada aí Nós podemos abrir novos lugares Mas Ei, uma nova área Significa que podemos nos divertir mais ainda Eu não sei se nós iremos nos divertir tanto assim Eu acho, né Eu estou mais interessado na lanterna do flashback Talvez nós iremos nos lembrar Nos lembrarmos, né Do segredo da escola Se a gente for o caso Então vamos lidar com a garota assassina mais tarde Ei, mano Vou deixar isso aí com você de novo Faça um bom trabalho, beleza? Ah, ok Entendi Se você encontrar um lugar perigoso Venha trazer o Gonta Gonta irá te proteger Venha pegar o Gonta Ah, com tudo isso aí de lado O que a gente vai fazer com esse negócio aí? Vamos, vamos Vamos apenas deixá-lo aí Todo mundo foi embora Ah, eu suponho que eu também Devo testar esses itens aí Pela escola Como da última vez Kaito aqui Vou deixar isso com você de novo Faça um bom trabalho Eu não ligo, mas Ah, você não liga, mas o quê? Não, é só que Quando nós estávamos conversando sobre a Maki Você pareceu estar bem irritado Ah, claro Eu não posso acreditar que ela seja uma assassina Eu não posso acreditar nisso também Não parece ser do tipo que Poderia ser uma terrível assassina Terrível, né? Ah, de qualquer forma Deixa a Maki comigo E eu irei tirar essa máscara que ela tem Ih, o Monokuma aqui Head senses Eu nem vou me preocupar com isso Então tá, né? Só mostrar aqui pra vocês Então Esse era o Surpresinha mais ou menos Esse é o Bonequinho do Monokuma Que eu tenho aqui Ele é Como ele é meio frágil Não dá pra mexer muito bem Mas ele vai ficar substituindo O Monokuma A gente estava usando Meu ursinho aqui Esse aqui é o Mimizinho Ele vai ficar só aqui no No layout Não sei nem se alguém tinha visto Mas tá aí E vamos lá Então Vamos explorar o que a gente tem que fazer Usar a chave O pergaminho ninja E Martelinho do ouro Vou tentar ir direto Eu acho que eu me lembro Vamos ver Pô, tem um logo aqui Que é essa porta aqui Usar a chave mágica Beleza A porta se quebrou Parece que nós podemos Seguir aí pra trás Agora Me pergunto O que está além disso Talvez alguém Está nos esperando Você acha Meramente uma brincadeira Sim, este mundo Está cheio de brincadeiras Um mundo cheio de brincadeiras Eu suponho que isso seja a verdade Uma escada Nós podemos chegar ao quarto andar Agora Me pergunto Imagino como os andares de cima Superiores são Não tem nada perigoso Não é mesmo Ou será que tem Não se preocupem Gunta irá protegê-los Não importa o que aconteça Obrigado Obrigada Gunta Isso é a seguradora Aí ela está falando Tuxedo Um Tuxedo Um smoke E uma máscara Iria combinar com você Dei referência pra Sailor Moon Tuxedo E mask Tuxedo Mas enfim Tuxedos Smoking São essenciais para Camaleiros E umas máscaras também Eu deveria ir Então vamos Ver o que tem lá em cima A atmosfera Aterrorizante Era tão opressiva Que eu gritei Sem nem mesmo perceber O que que está acontecendo aqui E a raiou Ur-sou Então Isso aqui é uma história inventada Mas um assassinato brutal Supostamente aconteceu aqui Por favor Parem Se eu ouvir mais histórias Mais histórias Assustadoras Eu não seria capaz De ir ao banheiro sozinho Mas ela disse Que é uma história inventada Então isso quer dizer Que tudo bem Tchau Urso Ok Vamos falar com o pessoal E só estou verificando Mas isso aqui É uma escola Não é mesmo? É Pelo menos Foi isso que o monocomar disse Este andar não parece ser Muito escolar De jeito algum Não é mesmo? Eu não tenho certeza Do que você quer dizer com isso Quer dizer A atmosfera desse andar É completamente diferente É como se fosse um outro Prédio por completo Fazer um prédio como esse Deve ter Deve ter Tomado Precisado de muito dinheiro E trabalho E todos os laboratórios De pesquisa são incríveis Quanto dinheiro Será que foi colocado Nessa escola? Isso tudo foi construído Apenas pra gente Eles Remencionaram Que os laboratórios Eram para que nós Possuíssemos Desenvolver nosso talento Você pesquisa Seu talento Você pesquisa Seu talento Aperfeiçoa-o E esse é o tipo Dessa escola Não é mesmo? Então o Monokuma Realmente quer que nós Quero que essa escola Seja A escola onde os Super Hiper se reúnam E ao mesmo tempo Eles estão nos prendendo Aqui Fazendo a gente Matar uns aos outros É realmente Não faz nenhum sentido Nós fomos trazidos Pra cá Então forçados A esse jogo Da matança Ah não entendo nada Minha mente Minha plana Não é minha mente Normal Nada demais Está no... Atingiu seu limite O que De raios É essa academia Para jovens Talentosos E o Gon Está Esta área Parece ser bem assustadora Gon está assustado também Não está tudo bem Essa história de assassinato Foi só invenção Não Não apenas história O Gon Tem esse Sempre sentimento Esquisito Talvez aquela mancha Naquela parede ali Seja sangue É só uma mancha Provavelmente é só uma Coisa inventada Uma farsa Você sabe né Stage né Fingido Só uma fingição Só uma fachada Vamos dizer assim Monokoma Ou os monokubus Provavelmente colocaram isso aí Só pra nos assustar Mesmo? Então o script Foi invertido Ah Tsumugi Será que esse tipo de coisa Te incomoda? Bom Não é que eu esteja De boas com isso É só que Quando é Feito Overdone Tipo Feito em exagero Exagerado Desse jeito Quando se parece Quando parece ser falso Não é tão exagerado Que parece ser falso Então me sinto bem Mas Gunta Você era tão confiável Até agora Pouco Eu acho que ainda é cedo demais Para você usar Um smoke E uma máscara O que? Não Mas Smoking são essenciais Para Cavaleiros E de novo Caçado Tuxedo Mask E vamos lá Dá uma exploradinha Aqui Olhando o mapa Tem uma sala Só aqui pra esquerda E lá no fundo Tem Nada Vamos ver a sala Sala na direita As As luzes Não As As velas Mal conseguem iluminar Essa sala aqui Chega toda empoeirada Isso aqui é assustador Difícil de enxergar também Parece que alguma coisa Iria aparecer num Isso aqui parece algo né Que apareceria num mangá de ocultismo Tem um sentimento meio trágico aqui Realmente parece que alguma coisa vai aparecer assim do nada O famoso jumpscare né Mesmo a verdade que eu disse tudo aquilo Parece que tem alguma coisa que vai pular mesmo Isso aqui parece aqueles asilos abandonados Cheios de lunáticos ou criminosos Por um momento que eu meio que esperaria Ver um Um cadáver Aparecer da Da parede E começar a nos perseguir Desculpa Isso ainda não é algo pra ficar fazendo piada não Eu não sei se isso seria uma referência A algum outro jogo Mas Nada aqui Pra que que serve essa sala De qualquer forma hein Ok Não tem nada pra gente ver Só as velas eu acho Ih as velas aqui nas paredes São as únicas fontes de luz aqui Desse lugar Não há janelas aqui Vai ficar tudo escuro né Se as velas apagarem Não por favor não as apague Eu não gosto de escuro Eu não consigo imaginar Que muitas pessoas gostem Então Vamos sair daqui Investigar mais Que que dá pra Não Isso aqui é um monitor Investigar o chão Tá bom Ah Esses Essas Essas tábuas Do chão aqui Parecem ser um pouco instáveis Ah Esse chão Essas placas Essas tábuas Não tem pregos nelas Ah Sério mesmo Sim As As tábuas estão apenas Apoiadas né No cross piece Deve ser tipo aquelas Vigas né Não é viga Viga é no teto né No chão deve ter outro nome Mas enfim É uma viga do chão Opa Alguém se inscreveu E eu não tenho aqui escrito aqui Oh meu Deus Ué Deveria ter aqui É que não apareceu mesmo Ah não Eu tirei Então Então quem se inscreveu É muito obrigado Pessoal Consegue ver Fala aí no chat aí Que a gente fala Dá um salve Vamos ó Então tá As tábuas estão apenas Descansando Estão apenas Apoiadas aí no Na Na armação Não é viga Mas enfim É viga do chão né Sei lá Suponho que Não seja a minha imaginação Mas cada tábua É grossa Para que elas Não tenham nenhum vão Entre elas Então parece que Tá tudo bem Gonta não se preocupa Em cair Pelo chão né Atravessar o chão Assim de repente Mas tá bem escuro aqui É um pouco difícil de ver Onde é que a gente tá pisando E ali no canto Tem um buraco no chão Então melhor não ir pra lá não Tem um buraco no canto ali Não parece ter mais nada De interesse Neste lugar Bom Não parece que tem nada Importante aqui Apenas um quarto vazio Ah Isso aqui não é um quarto vazio Você vê tem Três portas parecidas Lá no hall Certo Todas aquelas salas Estão vazias Assim como esta aqui E elas apenas tem Luzes Não Apenas tem Velas como luz também Então tem Três salas dessas De qualquer forma Nós não precisamos Nos preocupar Não há razão Que alguém usaria Uma sala vazia como essa É verdade Então será que a gente Pode sair daqui logo Dessa escuridão E esse chão Trêmulo Estão me deixando nervosa É só uma questão de tempo Antes que Shutters Bust Open É Tipo Shutters é tipo Quando você fecha Uma janela Sei lá E ela tipo Meio que abre Vamos dizer assim E E E jornal Sai voando por aí Sei lá É tipo Quando está tudo calmo Tipo Bate uma rajada de vento Abre a janela E voa um monte de papel Para dentro Acho que é isso que ela quer dizer Mas não tem janelas aqui No entanto É eu não tenho razão Para ficar gastando tempo Numa sala vazia A gente não pode nem ver o buraco Aquela fala que tinha no canto Então vamos só sair daqui Era o Lucas É você que se inscreveu Eu não sei Tem o Yoshi Tem todo mundo aí Pessoal Vai aparecendo É só no qual com o chat Na live Porque a gente teve problemas Então Então tá A gente teve aqui Aquela sala da direita E o Guilherme falou que Essa sala do meio E a sala da esquerda Aqui são A mesma coisa Ok Então vamos para Para este lugar aqui Que é um laboratório Deve ser uma porta Para um laboratório Supremo Super laboratório E me pergunto De quem seja Eu devia dar uma olhada É quase como um museu Uma biblioteca É gigantesca E um pouco Tenebrosa Tem muitos objetos aqui Guardados nas estantes E em cases Em coisas Para display Algum deles Parece ser bem raros Parece que este aqui É um laboratório O laboratório Do super hiperantropologista É tão maravilhoso Que o meu rosto Se contorce Com alegria Nem mesmo Laboratórios De universidades Estão Tão bem estocados Tem tanta coisa Mas o que trouxe Todas essas Tranqueiradas Para cá Suponho que não há Sentido em ficar pensando A respeito disso Nada nesse lugar Faz sentido algum Ok Vamos começar com Korekyou Isso aqui é verdadeiramente Incrível Nem mesmo É de novo Fala a mesma coisa Ter tudo isso aqui Para mim Me dá Me dá Alguns sentimentos Complicados Conforme Já que eu sou Um pesquisador Ok Ele não sabe O que pensar a respeito Vamos ativar a visão Além do alcance Vamos ver o que tem aqui Tem uma estátua De um cachorro De madeira Gigante Gigante não Grande né Aqui no pedestal Parece ser bem velha Ele tem meio que um Tipo de poder estranho Me faz tremer Só de olhar para isso Masaga Isso é Ah será que pode ser Eu jamais sonhei Que isso Isto Verdadeiramente existia Korekyou dando Tremendo de excitação Tentou alcançar Nessa estátua peculiar De cachorro E vagarosamente Retirou o pano Branco Do pedestal Tem até mesmo Uma gaiola Isso aqui é perfeito Perfeito Para que 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 é Serve uma estátua E uma gaiola Para que serve Que que Eu jamais pensei Que seria capaz De tocar Nessas coisas De verdade Na minha vida Hoje é um dia Momentâneo De fato Momentâneo Sei lá Dia do momento Ele está tão focado Que não está Nem mesmo escotando Ok Vamos ver aqui Case de exibição Tipo Demonstração Ou exposição Tem uma coisa Aqui nessa case É uma Cataná dourada Que bonita Está Enferrujada Em alguns lugares Mas parece ser É uma jardra Que que é uma jardra Quanto mede uma jardra Sei lá Mas isso aí É comprimento Da cataná E ainda está afiada Como é que você sabe Que está afiada Está dentro da bainha Isso aí é ouro De verdade Não é provavelmente Bem valioso Você foi atraído Para essa cataná Vejo Entendi No entanto Ela é meramente Coberta É só um folheado A ouro Ah então Não é feita de ouro Isso dito Essa cataná Tem um valor Antropológico Imenso Em certas áreas Rurais Catanás Foram usadas Para derrotar Generais Nas guerras Que eram Eram Tipo Venerados Como deuses Isso aí É uma cataná Desse tipo É extremamente Uma relíquia Muito preciosa Necessária Para espalhar Oh nossa Isso daí é uma Cataná super radical Eu quero Quero dar uma olhada Nisso aí Kokchi apareceu Do nada Entre a gente E pegou A cataná Do case Da vitrine Então Espero Você não deve Encostar nisso Sem Não se preocupe Estarei muito Cuidadoso Com isso Porque queria Mentir Para você Kokchi Completamente Ignorou O aviso Do Korekyo E Desembainhou A espada Oh nossa Essa cataná Aqui é De verdade Mesmo Tem até O Gold Plated Tem esse Essa aparência Dourada Para aquele Para ser bem Autêntico Entendi Isso aqui Poderia ser usado Como uma arma Arma do crime Arma para matar Kokchi Isso aí é uma Relíquia Extremamente preciosa Por favor Não a trate Tão Descuidadamente Ou Iria arrancar Seus nervos Ok Ok Entendi Por favor Não faça Essas emessas Tão assustadoras Kokchi colocou De volta A espada Na bainha E devolveu Algo A Minhas mãos Estão todas Pegajosas Essa parte De ouro Desfaz Muito facilmente Mas é isso Que faz Isso ser Uma autêntica Cataná Sim É muito antiga Então Essa Esse folheado De ouro Sai facilmente De qualquer forma Por favor Não encoste Nas coisas Sem permissão Todas essas São relíquias Muito preciosas Se você fizer isso De novo Iria arrancar Seus nervos Eu entendi Essas ameaças Assustadoras Realmente não são necessárias Então É assim Que o Kurekyou Soa Soa Quando ele está Nervoso Fica Quando ele está Nervoso Ok Temos um Um padrão De que todas as espadas Têm uma cobertura Dourada E ela se desfaz Mas enfim Tem um livro Aqui nesse display As estantes Estão cheias de livros Mas eu imagino Que isso aqui Seja especial Então Esse aqui Parece que foi Amarrado A mão Amarrado Tipo Quando você amarra As páginas Dos livros Tem aquela parte Que foi Feita a mão Será que Poderia ser Ao contrário Do seu Eu Usual Quieto Kurekyou Gritou E saiu correndo Em direção A mim Com uma expressão Alarmada Com mãos Estéreos Tipo Não trêmulas Com mãos Fixas Sei lá Calmas E cuidadosas Ele Pegou o livro Do That Case Realmente É Que incrível É de fato Verdadeiro O que é Esse livro Aí Kurekyou Esse aqui É um documento Extremamente Precioso Este livro É a história Do famoso Ah Da famosa Vila do cachorro Aprisionado Cachorro Engaiol Engaiolado Vamos dizer assim E Dito Que foi destruída Há muito tempo Atrás Vila do cachorro Engaolado A vila do cachorro Engaolado Tem uma reputação Por usar muitas artes Obscuras Na negras E Spells Encantamentos A vila Foi destruída Pelas mãos De um senhor Feudal Que temia O seu poder Mas uma garota Única sobrevivente Arriscou sua vida Para escrever este livro O que significa Que tudo isso aqui É escrita dela Este livro É extremamente Precioso E Único Uma relíquia única Extremamente preciosa Que foi Encharcada Com sua Grudge Com seu Rancor Amargo Vamos dizer assim É Esse aqui é único Isso aí realmente É valioso Então E além disso Já que este livro Tem tal reputação Há muitas poucas cópias Já que eu fui Feliz Sortudo o suficiente Para obter uma dessas cópias Eu já o memorizei Mas eu jamais pensei Que iria Olhar Meus olhos Iriam encontrar Ver O verdadeiro Que truque Que jogada Do destino O que você quer dizer Com reputação O rumor Diz que os encantamentos E as artes Obscuras Artes negras Escritas neste livro São extremamente potentes Ele surpreende Não Eles ultrapassam Com incompreensão Das pessoas Que vivem no mundo De ciência e tecnologia Esse é porque De que Ele foi enterrado Na escuridão Junto com Toda a vila Do cachorro Enjaulado Mas parece Que não foram Apenas humores Eu posso sentir O poder Saindo deste livro Um De novo Grud Um rancor Muito bem guardado De uma garota Cuja vila Foi destruída Isso aqui Permeia Cada uma Dessas letras Isso aqui Tá ficando estranho Acho que eu deveria Apenas acabar Com essa conversa Eu sinto Como se A única coisa Que eu aprendi Aqui né Que eu não aprendi Nada com relação A esse laboratório A propósito Você gostaria De escutar As vozes Dos mortos Do Auzuguguê Os documentos Da vila Do cachorro Enjaulado Contém Muitas artes Negras Únicas Daquela vila Todas elas De todas elas Eu acho A mais interessante É o Seance Seance É reuni Tipo Sessão espírita Vamos dizer assim A sessão espírita Chamada Da criança Enjaulada De fato A estátua de madeira Do cachorro E a gaiola E a jaula De ferro Ali São para serem usados Nessa sessão espírita Descobrir que isso existe É surpreendente o suficiente Mas para de fato Ter isso diante de mim Então Você gostaria de tentar? Vamos conversar com os mortos Usando a A criança Enjaulada Meu Deus Vamos? Ah Não, obrigado Eu não tenho interesse No ocultismo Calma, calma Você não deveria Simplesmente deixar isso de lado Como simplesmente Ocultismo Algum Algumas Algumas Alguns Assuntos Que você refere A como ocultismo São de Importância extrema Para a antropologia Descartar coisas Que você não entende Como ocultismo É um Defilement Tipo, é você violar Meio que violar Tipo, desafiar Assim, vamos dizer É um desafio A todas as culturas Certo? Ah, sim Mas conversar com os mortos Você jamais quis Conversar com os mortos? Ah Falar com os mortos Se isso fosse possível Eu suponho que Eu gostaria de conversar Com ela mais uma vez Não, não Eu me recuso Mesmo que fosse possível Conversar com os mortos Eu não tenho nada Para dizer Nada ainda A única coisa Que eu queria dizer É Nós escapamos Nós finalmente Saímos daqui Essa determinação É muito linda Talvez você esteja correto Chamar os mortos Só por curiosidade Seria Seria uma Blasfêmia Alguém deve chamá-los Apenas No momento apropriado Eu senti um Calafrio Na minha espinha E temos Essas estantes Aqui Que aparentemente Não são para nada Já que ele falou Que já viu tudo Estão Cheias de livros E pergaminhos São todos Estão todos velhos Nesse negócio Eu não acho que poderia Ler esses negócios Nem se tivesse Um milhão de anos E ok Ali tem a porta dos fundos Que a gente foi Pela qual a gente entrou Eu acho Vamos só sair Sim A gente saiu por aqui Vamos andando Aqui É outra porta Para entrar lá E aqui O negócio Fica bizarro Tem umas estátuas Aqui Tem uns Torígues Aqui Mas é assim mesmo E aqui Temos outra Porta Tipo Resentível Esse negócio Isso aqui É a porta Para o Laboratório Supremo E pela aparência Dela Eu diria Que é para a arte Deve investigar um pouco Eu peguei a Maçaneta E virei Está trancada Olha quem aparece aqui É parece que sim Acho que nós não podemos entrar Mas por que está trancada Os outros laboratórios Não estavam trancados A propósito Esse laboratório Meio que tem uma entrada Ali no fundo No final do corredor Mas estava trancada também Se ambas as portas São trancadas Como é que a gente vai entrar Não desita ainda Porque eu tenho Uma técnica secreta E como se fosse um aviso Nós ouvimos um clique metálico De uma trinca Abrindo Tranca abrindo E a porta Vagorosamente Se abriu Posso te ajudar Andy você estava aqui Eu me sinto esquisito Conversando aqui fora Então vamos entrar aí Beleza Que mandão Entrem Por favor Entrem Isso é Educada como sempre A Andy nos convidou Para o laboratório De qualquer forma Então vamos ver O laboratório Do super hiper artista Tem várias coisas Ferramentas de arte E de escultura Aqui faz sentido Ser o laboratório Do super hiper artista Mas por que esse laboratório Aqui tem trancas Tem trancas Sei lá A Ata disse Ele disse que essa classe Foi provavelmente feita Para mim O que isso significa Já arraiu o ursão Eu vou responder isso Com minha voz sexy bonita Ah Espera um segundo Eu ia responder Essa pergunta aí Ah o que Nós não iríamos O que Será que o seu memória Está ficando pior Monotar Você prometeu Porque eu não me lembro De não prometer Que você não prometeu Isso não faz sentido algum E daí Deixa eu fazer isso aí Se você não deixar Eu vou colocar minha mão Na minha bunda Que Colocar na sua boca E mexer nos seus molatos Isso é Não sanitário Que horror Redicências Ai Espere monotar Nós não estávamos brigando não Nós só estávamos zoando Porque você sabe A gente é amigo Tá tudo bem Contato com vocês Se bem bem E o que que há com essa chave Ah sim Angel É o tipo de garota Que não consegue se focar Na sua arte A menos que ela seja sozinha Eu devo Trancar né Me isolar De todas as pessoas E barulhos Para que eu possa ficar Juntamente né Com o grande Atua É muito Tímido Para ser um Ficar um comigo Na frente das pessoas Eita Nossa Tipo uma estrela Pô Não Que isso é o oposto Então qualquer quarto Onde eu vou fazer arte Precisa ter uma chave Mas estou surpreso Que os monokambos Sabiam disso É Isso aqui são todos Meus suprimentos de arte Favoritos E ferramentas de escultura Também Como é que você sabia Como eu deveria dizer Eu não sou um bom improvisador Calma-se Calma-se Eu sou muito pior Nós sabemos de tudo Sobre vocês Seus desgratados Porque nós queremos Ser seus amigos Eu não quero ser amigo De você Só estou interessado No monokuma Eu não quero ficar amigo De uns produtos De segunda mão Não é segunda mão Tipo Falsificados Não quero ser amigo Dos produtos falsificados Essências Por que você iria dizer isso? Porque Você me odeia Não irei perdurar Ninguém Que se recusa De se dar bem comigo Calma Calma Nós não Não demos a eles A chave Desse quarto Nesse lugar ainda Ok Aqui está Mas eu tenho uma chave Então não percam Seria ruim Se vocês perdessem isso Vocês não seriam capazes De trancar a porta Ou abri-la Do lado de fora É Desse Deixa eu me ver Essa chave O monotão pegou A chave da monofone E então Levantou Em direção a sua boca Ah Ele comeu isso Ele engoliu a chave Flatline 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 é tipo A linha Quando você tem aquele Leitor de batimento Ela faz o Pip Pip Aí flatline é quando ela Ficar flat Ficar Ficar reta Mas enfim O que você está fazendo? Se você engolir essa chave Você definitivamente vai se engasgar Alguém Talvez possa usar a chave Para assassinato Porque chaves são misteriosas Se alguma coisa ruim acontecer Seria tarde demais Eu quero que todos se deem bem Ah monodão Você é tão imprudente Vamos carregar monodão Para fora Dessa vez Por hora Nós iremos carregá-lo Do jeito que um Que um chefe Gentil Cuida dos seus empregados De um empregado Bêbado Sei lá Cai tipo Carregar nos ombros Alguma coisa Não nos ombros Mas tipo Enfim Tipo Dar um abraço Ele cai Isso significa então Que nós não podemos Pegar a chave Mas que raios Mas eu só vou Trancar essa porta Quando eu estiver aqui dentro Trabalhando Então Eu não ligo Se eu não puder Abrir ou fechar a porta Do lado de fora Ah Eu acho que está tudo bem Então A propósito Aqueles caras disseram Que sabiam de tudo Sobre a gente Não é mesmo? Isso é provavelmente Porque esse laboratório Se encaixa tão bem Com os gostos da Angie Será que significa Que essa escola Foi feita especialmente Para a gente? Monokuma já falou Disso antes né Mas será que isso É realmente possível? Este complexo gigantesco Foi construído Apenas para os 16 de nós É um mistério Marculoso Que apenas Ata sabe Mas isso não importa Contanto que ele esteja Confortável Estou de boas Dormi em beleza E se nossas vidas Aqui ficarem mais ricas Então há menos razão Ainda para deixarmos Esse lugar Isso é verdade Será que nós Supostamente Deveremos estar Bem né De bem com isso? Ok Vamos analisar Aqui o que nós temos Então Parece que tudo isso aqui Só tem essas caixas Não é caixa O que é esse monte de coisa? Não parece ser madeira Ou pedra? Ah isso aqui é vela Não é cera Opa Desculpa É cera para esculturas de cera Para fazer esculturas de cera Ah esculturas de cera Você faz isso aí também A gente Ao contrário de madeira Ou pedra Cera tem uma textura Mole Macia Para esculpir Ah mas Atom É que vai fazer A esculpição É que vai esculpir as coisas Ah entendi Mas Mas Parece que as pessoas Estiveram fazendo Esculturas de cera Por um bom tempo Em tempos antigos Máscaras da morte Usaram Costumavam ser feitas de cera Uma máscara da morte de cera Isso é meio assustador E é só isso Tem uma porta da frente E a porta dos fundos ali Se eu clicar Eu saio da Não Essa porta Não foi a que a gente usou Para entrar Essa porta aqui É bem fuleira Acho que isso aqui É a entrada dos fundos Eu só tenho uma trinca aqui De deslizar Não sei Só colocada aqui De qualquer jeito Ah certo E a porta que nós usamos Essa porta aí Tem uma maçaneta E uma E uma fechadura cilíndrica De cilindro E a mesma sala Tem duas diferentes Tipos de trancas Para as portas Isso aqui É meio que Nervoso Enfurecedor Levemente Enfurecedor Não não É perfeito Porque elas não são as mesmas Simetria É um ideal de beleza Do ocidente Eles gostam De simetria E do Rachel Dourado Tipo A razão A proporção Dourada Ideal Descrito Se colocar no google Deve achar Alguma coisa E tal Simetria Essas coisas Mas eu acho Que a simetria E partições Partições Fun Partições Fun Partition Fun São mais bonitas São mais bonitas Eu não posso Ficar aqui Por muito tempo Ainda não Achei A lanterna Do flashback E eu tenho Outros lugares Para verificar Então acho que a gente Acabou aqui mesmo Vamos só conversar Com os dois Aqui Hum Entendi Entendi Tem uma Iso Eu acho Que é Aquele Aquela paleta Quando você Segura as tintas Tem uma Bandejinha De tinta Acho que É isso Que é Iso Já não Sei como Chama Isso Não me Lembro Não é Paleta Mas enfim Brushes É Pincéis E todo Tipo De Estruturamento De Artes Aqui Ferramentas Escultura Tis 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 É Também Para Escultura Tem Martelo E Tem aquela Parte Que você Usa Para Esculpir Esse título Seria Essa Parte Para Esculpir Esse Fica Atirando Talhando Talhadeira Talvez Seja Isso E Um Martelo De Madeira Que Coleção Divina De Ferramentas E Tudo Aqui São Os Meus Favoritos Então Posso Conseguir Fazer Isso Mesmo Que Eu Não Tenha Acesso Ao Deep Sea Eu Não Sei Que É Deep Sea Seria Mar Profundo Mas Enfim Réplica De Pinturas E Coisas Como Essas Ah Eu Não Preciso De Referências Quando Atua É Quem Queria Arte E Agora Adiante Esse Lugar Ficará Preenchido Com Minhas Colaborações Com Atua Então Tá E O Olha Só Chute O Teto Aqui É Bem Único Né Bem Caricazo É Essas Vigas Expostas Me Pergunto Será que Deveria ser Desse Jeito Ou Eles Simplesmente Não Acabaram Não Terminaram As Coisas Aqui Há Tempo Aqueles Aqueles Bonecos Falsos Da São Inúteis É Como Daquela Vez Que Eles Misturaram Os Cubs Pets Eu Não Ligo Esse Teto Meio Que Exposto Não Me Incomode Mesmo O Diz Que É Muito Mais Sensível Quando É Quando A Pele Está 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 Puxada Enfim Enfim Cada Coisa Vamos Sair Daqui Acho que é porque a gente tem que sair pela porta principal que vai acontecer alguma coisa Provavelmente Eu Não Não Exatamente Tem Menos Plantas Do Que Antes A Manutenção Deve Estar Progredindo Bem Está Soando Cada Vez Mais Mais Bonito Que Fica Não Só Estava Em Blush Só Estava Corando Ficando Corado O que? Do seu próprio Elogio Hímiko Sua expressão Não muda Muito Então é Difícil De Perceber O que Você Está Sentindo Ah Mandar Expressões É Um Pé Essa Única Razão Pela Qual Você Não Faz Isso Ok Vamos Seguir De Frente Que Era Onde Estava O A Exclamação Zinho Se eu Me lembro Bem Aqui A gente Vai Usar O Pergaminho Ninja Nessa Estatua Beleza E Simplesmente Sai Assim Do Chão Com Neon E Tudo Mais Normal Coisa Do Dia Dia Um Prédio Que Tipo De Tecnologia Faz Um Prédio Aparecer Do Nada Ah Não É Só Um Prédio Qualquer É Um Dojo Mas Então Não Importa Como Ele Apareceu Tipo Eu Não Ligo Se Um Chefe Viesse De Carro Ou De Trem Contanto Que Ele Fizesse Em Boa Comida Será Isso Tem A V Mesma Coisa Então Vamos Lá Ela Já Saiu Correndo Para Lá Isso Aqui Foi Minha Magia Também Não Eu Usei Um Item Na Estátua Minha Magia É Tá Beleza Vamos Com Isso Então Eu Não Sei Se Ela Foi Magia Dela Foi Só Marro Né Isso Aqui Foi Magia Ah Sim Um Dojo Nenhuma Escola Está Completa Sem Um Dojo Muito Bem Agora Vamos Lá Ah Chute Você Pode Recusar Eu Até Preferiria Se Fosse Assim Já Que Você É Degenerado Afinal De contas Mas A gente Vai Entrar Deve Ser Um Laboratório De Pesquisa Supremo E Pela Aparência É Dos Mestre Da Aikido Tenho Certeza Disso Muito Bem Vamos Entrar Não Seja Tímida Himiko Garotos Primeiro Que Pé Empurrando A Himiko Prédio Eu Suponho Que Deveria Ver De Ficar Aí Dentro Também Vamos Lá Dentro Caramba Isso Aqui É Um Dojo Gigantesco Os Tatames Aqui Tatame Mats Eles Só Tatame Mats Mas Só Tatame Tá Bom Né Só Aquele Aquela Aquele Colchonete De Tatame São Novos Eles Têm Um Cheiro Agradável Então Vamos Ver O Tatame São Novos Tem Um Cheiro Agradável Fala A mesma Coisa Tem Um Boneco De Madeira Gigante Aqui O que É Isso Aqui Isso Aqui É Um Boneco Gigante Fez De Madeira Pera Isso Aqui É Um Boneco Isso Aqui Deveria Estar Nos Vigiando E Protegendo É Tipo Mokudin Do Tekken Se Alguém Se Lembra disso E Acho Que É Só Uma Plataforma Suspensa Tem Uma Plataforma Suspensa Aqui No Ar Com As Correntes Isso Aqui É Um Tipo De Treinamento De Pulo É Tipo Um Filme De Kung Fu Aqui Também É Tudo Tudo Um Plataformas Suspensas Com Correntes Tem Um Poste De Balanço Balanço De Equilíbrio Isso Aqui É Um Pilar Por Que Tem Um Pilar Aqui Para Ficar Em Com Pé Só Sei Vamos Falar Com Pé Só Aqui Que Pé Não Tem Mana Aqui Isso Aqui Não é Um Lugar Para Minha Praia E Tem Co Pessoal Esse aqui É O Meu Laboratório Seu Desgraçado Por Por Que Você Tá Brava É Estou Tão Feliz Que Não Consegui Contar Minhas Emoções Como Um Cachorro Excitado Que Fe Xixi Em Qual Lugar Cachorro Exaltado Não É Uma Montanha Russa De Emoções Completo O 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 que é isso? Por que você está me arremessando? O Aikido é uma arte marcial super séria. Ao invés de treinar, nós apenas lutamos de fogo de cara. Agora, Remiko, mire no coração. Você vai começar com o Kisu. Só estou brincando. Isso aqui é uma brincadeira? Por que a gente foi direto lutar de verdade? Você não tem muita confiança em você mesmo, não é? O quê? Você tem pouca autoestima e por causa disso você duvida, tem dúvidas da sua própria força. Você parece estar mais confiante que antes, mas eu posso ainda dizer, né? Ver que você ainda questiona, tem dúvidas de si mesmo. Então, estou certa, não estou? Eu posso dizer isso, né? Posso perceber essas coisas quando o meu... Eu posso perceber quando o meu parceiro de treinamento está... Está preocupado, está... Sofre com dúvidas, alguma coisa assim. É, você talvez tenha razão. Você sabe o que funciona muito bem para... Para levantar, né? Para carregar todas as suas dúvidas. É Neo Aikido. Porque o Aikido, propriamente dito, é uma arte marcial japonesa que... Aprecia, né? Tem como tesouro o coração puro acima de qualquer outra coisa. E quanto a você, Himiko? É... Se nós combinarmos a sua mágica... Sua magia, né? Com o meu... Neo Aikido, então seremos capazes de resolver as coisas à força. À força? Eu pensei que isso aqui é sobre ser puro de coração. Ah, não quero fazer nenhum exercício. Isso aí é muito pé... Mesma coisa... Entendi, entendi. Parece que você ainda está muito tímida para mostrar suas emoções, Himiko. Que desperdício, você tem o coração mais rico de todos. Todos! Você deveria fazer Neo Aikido, Himiko. Treinar seu corpo irá ajudar você a expressar suas emoções. Agora venha soar comigo. E depois disso iremos lá... Iremos... Nos chuveiros juntas. É... Minhas costas. Eu sinto... Me sinto mais na pilha de fazer você se transformar num... Num sapo nojento com a minha magia agora. Ah, você está bravo. Posso ver isso no seu coração. Até mesmo eu posso ver isso. Ok, showzinho aí. Vamos sair daqui. E... Acho que é só mais um. Não, o que é aquilo ali? Vamos lá, o que é que há? Não consigo mais aguentar. Não, não, é cedo demais. Eu não estou pronto para isso. Não, não vou deixar as coisas piores. Você provavelmente irá se sentir muito melhor. Nós podemos levar essa... Esse relacionamento para o próximo level. Próximo nível, por favor. Mas Mew, nós não deveríamos... Vai ficar tudo bem. Apenas venha comigo. Iremos fazer isso juntos. E, puxando o braço do Kibo, a Mew seguiu para o laboratório de Sufripe Inventor. O que que foi isso? Eu apenas sinto como se eu tivesse visto uma coisa que eu não deveria ter visto. Eu deveria ver o que está acontecendo. Só por via das dúvidas. Então, vamos lá ver o que está acontecendo. Ah, o que que está acontecendo? E aí, muito cauteloso para não fazer nenhum barulho, eu abri a porta e dei uma espiada. Eu vi um som estranho. Quando eu olhei para até... Procurei pela fonte do som, meus olhos encontraram uma vista inacreditável. É, você está realmente... Plug it up, né? Não sei, tipo... Plugado? Uma coisa assim. Meio esquisito isso, mas... Sei lá, né? Você está praticamente... Vibrando. Vamos dizer. Vibrando com poeiras e sujeira. Isso não quero dizer. Ah, isso aqui não é bom. Nada bom. Você deve estar sentindo tão... Meu fone aqui quebrou. Quebrou, tipo, acabou a pilha, né? Pera aí. Agora vocês vão aproveitando aí. Ok, aqui é uma pilha nova. Beleza? Isso aqui não é nada bom. Nada bom. Você deve estar sentindo tão... 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 Apertado a mulher assim. Tão acumulado de poeira. Eu sinto muito. Eu estive negligenciando minhas necessidades desde que eu vim aqui. Cheguei aqui. Ah... Relaxe. Vou tirar tudo isso aí pra você. Confie em mim. Você irá se sentir muito bem depois disso. Obrigado. Ah, é... Obrigado. Ah... Seu chassi é bem firme. Realmente firme. Tipo... Nossa. Seu corpo é... Verdadeiramente incrível. Nunca vi um desse jeito aqui. Cuidado. Seja gentil. Isso aí faz cócegas. Isso é incrível. Quem quer que tenha montado você definitivamente sabia o que estavam fazendo. Ah... Eu me sinto... Me sinto de jeito esquisito. Ah... Você definitivamente sabe o que está fazendo também. Se você continuar assim, eu talvez possa... Ah... Ah... Então esse é o som que você faz quando você encosta nesse lugar. Bom saber disso. É, né gente? Eu fechei a porta sem nenhuma... Sem nenhuma palavra. Sem dizer nada. É... Mew estava fazendo apenas alguma manutenção no corpo do Kiba. Era só isso. É... De fato. Nada além disso. Ok. Vamos para o andar... Tenebroso lá do nó, né? Cabuloso. Ah... Monocomá. Head Senses. Ah... Head Senses. Que... Que que você está fazendo aqui? Head Senses. Boa, hein? Monocomá me observou em silêncio e desapareceu pelo corredor. Eu suponho que ele queira que eu me sossega. O que que poderia estar aí? Vamos segui-lo. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Head Senses. Monocomá está olhando... Ah, olhando, né? Olhando e voltando a olhar em direção a mim e aquela pintura na parede. Hum... Hum... Nesta pintura? Hã? Ah, entendi. Isso aqui não é um... Canvas. Não é um... Caramba. Não é um quadro, né? Não é um quadro. É só um painel de vidro. Talvez... Talvez eu devesse usar aquele item que eu não usei ainda. E aqui nesse negócio. Muito bem. Agora ele tenta te banho. Eu segurei o martelo na minha mão. Encarei o vidro diante de mim. E eu joguei o mais forte que eu pude. Quebrou-se tudo. Justamente como eu pensava, eu tenho uma passagem secreta aqui. Head Senses. Eu não sei o que ele está planejando aí, tramando, mas isso aqui realmente nos ajudou. Esta passagem parece ser diferente da casa mal assombrada ainda. Mais como uma... Uma fábrica. Isto aqui é... Assustador de um jeito diferente. Vamos dar uma olhada aqui então. Temos uma porta. É uma máquina gigante. Eu nunca vi uma coisa dessas antes. O que poderia ser isso? Já raiou ursou. O que a gente vê lá é um Xbox, né? O original, né? Era mais ou menos desse tamanho o primeiro Xbox. Se vocês vieram tão longe, significa que vocês resolveram o puzzle da pintura. Excelente trabalho de equipe. Que trabalho de equipe? Foi só o chute. Aquele puzzle foi muito difícil para apenas uma pessoa resolver. Eu sinto que eles se deram bem e resolveram ele juntos. Vamos apenas brincar juntos. Iremos colocar... Iremos nos colocar em perigo se nós os desafiarmos. É verdade que o que eles dizem. Os mais sérios são os mais assustadores quando eles finalmente snapam, né? Tipo, tem aquele quebro, né? Estou certo de que não seja possível. Mas... Será que aquele pedaço de lixo ultrapassado ajudou vocês de algum jeito? Ah, sim. Nós deveríamos explicar este lugar aqui. Então, esta aqui é a sala do computador. Sala do computador. Mas este computador aqui não é um computador qualquer, não. Este computador que você está olhando é, tipo, super incrível. Se eu me lembro bem, é tão incrível que você pode usá-lo para criar um mundo em um mundo novo. Um mundo novo? É, sim. Um mundo novo. Você pode usar isto aqui para criar um mundo novo. Ah... É, espere. Nós deveríamos falar isso aí para ele. Eu já me esqueci do plano. Você totalmente disse muito. Demais, né? Ah, eu sabia! Você está tão esquecido, Monotoro. Você tem que tentar se lembrar que você pode e não pode dizer. Ah... Eu me sinto muito. Por que você não ajudou, Monofone? Ah... Quando você percebeu que ele está falando demais, você poderia ter ajudado, certo? Então, por que você não ajudou? Eu não sei nem eu. Eu não sei nem eu. Eu não sei nem eu. Por que você não ajudou ele? Ah, um baby! Se vocês não se derem bem, vocês serão castigados. Você também, Monotoro. Amigos, compartilham tudo. Até mesmo castigo. O quê? Backquare, né? Tipo... Saiu pela culatra... Essa máquina pode fazer um mundo novo? Do que é que eles estão falando? Eu não sou muito bom com computadores, então eu não acho que eu vou entender isso aí, né? Não importa o quanto eu investigue. Então tá, tem aqui o Xbox, o original. Tem um computador gigante aqui no meio da sala. Essa máquina pode fazer um mundo novo, mas o que isso poderia significar? E com pouco que eu sabia de computadores, eu não tinha a menor chance. Eu acho que eu não tenho escolha, a não ser deixar isso aí só de boas, né? Deixar esse negócio quieto por hora. E acho que é isso. Ah, tem aqui o baú, ó. Ah, um baú de tesouro. Eu abri o baú ansioso e encontrei aqui uma lanterna flashback. Com esse nosso poder, eu posso descobrir o que esse lugar é e por que estamos aqui. Ah, você encontrou a lanterna do flashback. Nossa, você é muito confiável, né? Tipo, depende das pessoas que podem depender dele, vamos dizer assim. Então, ele é muito confiável. Pode ser isso. Apesar dessa sua cara bem tosca, eu respeito isso. Ah, sim. Vou juntar os outros. Apenas traga isso aí pro refeitório, Chichi. Ok. Então, aí, lá vou eu. Vejo você por aí. Ih, ele saiu correndo. Chato, né? Ficou falando e foi embora. E eu não pude nem falar nada, né? Ele apenas saiu dando tchauzinho. Então, é isso. Vamos para o refeitório. Eu não posso sair daqui. Assim. Vou sair daqui assim primeiro. Será que eu posso teleportar agora? Posso. Oh, meu Deus. Refeitório. Ok. Beleza, então. Ok. Chichi, é verdade que você encontrou outra lanterna no flashback? Sim, é verdade. Espere, o Kukit não me estava mentindo. Estou... Estou estarecida. Chocada. Assustada. Eu só disse que o Ano estava mentindo. É uma boa coisa porque eu não quero que as minhas calças peguem fogo. A ideia é ditado em inglês, né? Liar, liar, pants on fire. Então, só funciona em inglês. Não quero que meu nariz cresça, né? A gente pode usar em português, sei lá. Eu quero começar a conversar sobre o que a gente vai fazer, mas o Kyrton não está aqui ainda. A Maki não está aqui também. Não, a Maki não vai vir. Eu não a convidei. Ah, você não a convidou? Ah, esqueça aquela assassina. Ei, meu K-Boy, vocês viram aquela sala do computador no quarto andar? Sala do computador, você diz? Hum, siga, continue, prossiga. É, tinha um computador gigante lá no quarto andar. Vocês poderiam, né, dar uma olhada mais tarde? Você ou o Kibo talvez saibam alguma coisa a respeito dele, certo? Sinto muito, eu não sou muito... Não tenho muita afinidade com computadores. Ah, é verdade? Isso é meio que inesperado. Eu estive querendo perguntar, mas Kibo, qual é o seu talento exatamente? Bom, eu posso fazer um monte de coisas. Ah, sim, eu sou muito bom em comédias de uma pessoa só, se eu puder dizer isso, né? De mim mesmo. Ah, Kibo, a existência do Kibo é a única coisa suprima a respeito dele. Além disso, ele não tem... Fora isso, ele não tem nenhum outro talento. Eu acabei de dizer que eu sou muito bom em shows de comédia de uma pessoa. Eu não entendo muito bem, mas eu preciso... Nós precisamos verificar essa sala do computador, não é mesmo? Mas eu não vou... Ir até lá só por causa de algum computador. Eu vou pegar muito mais do que isso. Ah, bem, os monocampus disseram que era incrível. Eu? Ei, obrigado por esperar. Kaito, e... Transcrição e Legendas Pedro Negri